Porra, caralho, sacanagem, caralho, porra, vai ver ela Atividade aí que DJ é o pídeo, vai passar, hein Moleca, o trem, bala, frenético pra caralho Acabou na capiroca, espanou pra mim, pra aquela que menos de 10 minutos Ela gozou e premeu as pernas, virou até os olhinhos Todo dia que é sucessão, vem, puta puta que pariu Não quer mais sair do Andares Puta que pariu, não quer mais sair do Andares Virou até os olhinhos, todo dia que é de boi Puta que pariu, não quer mais sair do rodo Puta que pariu, não quer mais sair do rodo Vou te dar pra bordovinho, o bode gosta de aventura Vai comer doa janta e bota pra ralar sua puta O bode gosta de aventura, vai comer doa janta e bota pra ralar sua puta Dá uma agachada safada, encaixa a buceta na vara Eu desço em mim, acabo, subo, danço e te sarro Rebalo na sua frente só pra te deixar estigar Vem com a porra da xerega que o completo é o tomatoma Vem com a porra da xerega que o completo é o tomatoma E aê debal, toma, e aê debal O melhor parte, esse da cidade, esse da cidade Acabou na minha piota, está no outra A beca dela que menos de 10 minutos ela cruzou e imprimeu as perna Virou até os olhinhos, todo dia que é sucesso Puta que pariu, não quer mais sair do Andares Puta que pariu, não quer mais sair do Andares Virou até os olhinhos, todo dia que é de boa Puta que pariu, não quer mais sair do rodo Puta que pariu, não quer mais sair do rodo O bode, o bode dá papo novinho, o bode gosta de aventura Vai comer doa janta e bota pra ralar sua puta O bode gosta de aventura, vai comer doa janta e bota pra ralar sua puta Dá uma agachada, magachada safada, encaixa a buceta na vara Dá uma agachada, safada, encaixa a buceta na vara Eu desço e me acabo, subo, danço e te sarro Rebolo na sua frente só pra te deixar estigar Vem com a porra da sereca, tu complete, eu tomo, toma Vem com a porra da sereca, tu complete, eu tomo, toma E aê debal, toma, e aê debal Vem com a porra da sereca